Chega mais pessoal, tudo bem? Tom Blocks aqui na área, beleza? Já bora aqui ó, estamos mais uma vez no jogo da carreta da alegria E olha ali, tá o Fofão ali sentado ali na carreta hein pessoal, e aí Fofão, como é que tá? Ah, por enquanto tá tudo em ordem aqui né, tô esperando aqui o motorista acelerar essa carreta pra fazer a diversão da criançada E aí pessoal, já vai deixando aquele like, se inscrevendo aí no canal também pra fortalecer, valeu tropa! É isso aí Fofão, então bora ó, já vamos jogar aqui ó, muito simples, só apertar aqui no botão de jogar Dessa vez a gente vai trabalhar de motorista aqui hein pessoal, ó, muito simples aqui, se você quiser jogar de motorista É só você vir nessa opção aqui, apertar aqui e pronto! E é isso aí pessoal, ó, um tutorial muito bem simplesinho aqui ó, pra quem quer jogar de motorista e dirigir a carreta Então aqui ó, essas são as opções né, vamos lá, pô gostei essa daqui, essa vermelha aqui ó, com o flash ali Vamos ver se ela é rápida mesmo hein, a gente tem que liberar ela aqui, bora apertar aqui nesse botãozinho aqui pra liberar ela né, senão a gente não consegue jogar Alguns momentos depois Prontinho aí pessoal, ó, já passou um anúncio rapidão aqui ó, agora já habilitou o botão aqui de selecionar, é só a gente apertar aqui ó É isso aí, então bora apertar aqui, esperar carregar aqui rapidão E estamos aqui pessoal, ó, esse aqui é o motorista É claro! E aí motorista, tudo em ordem cara? Pô, tudo bem, tô esperando aqui ó, a gente já vai ligar aqui essa carreta pra fazer aqui, pra dar aquela volta da hora Acender aquelas LEDs ali, fica olhando, vai ficar muito top a carreta aqui hein Então é isso aí pessoal, ó, já bora aqui andar com o nosso motorista Nesse botãozinho aqui ó, como vocês podem ver ó, o motorista ele fica agachadinho ali Dá pra você andar agachadinho aqui com ele aqui ó Se por acaso aqui aconteceu alguma coisa na carreta ó A gente vem aqui, dá uma olhada, vamos ver qual que é o problema que teve aqui Como vocês podem observar, ela ainda não tá engatada hein pessoal, ó É verdade A gente olha aqui, consegue passar por baixo dela ó Se por acaso acontecer alguma coisa aqui com a carreta, a gente consegue olhar por baixo dela ali Vocês viram? É isso aí ó, vamos ficar em pé aqui novamente Se por acaso precisar dar uma corrida ó, tem esse botãozinho aqui também ó Opa! Ixi! Ficou meio esquisito aqui essa setinha Aqui ó Você aperta esse botão e ele sai correndo igual um doido aqui ó Corre! 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 Pô cara, deixa eu te perguntar, qual que é seu nome? Ah, por enquanto eu ainda não tenho nome Vamos fazer o seguinte O pessoal escreve aí nos comentários qual que deve ser o meu nome para os próximos vídeos E é isso aí então hein pessoal, vocês viram aí, vocês viram aí ó O motorista deixou com vocês aí essa tarefa de falar o nome dele, escolher o nome para ele Escreve aí nos comentários qual que é o nome que vocês acham que deve ser Então bora! Vamos lá ó Para a gente poder subir aqui na carreta é só ficar aqui do lado da porta E vai aparecer esse botãozinho aqui Aí a gente vai apertar nele e automaticamente ele vai subir Subiu aí na carreta, ó, já estamos aqui Olha lá pessoal, já está tudo certo aqui Ó, nesse botãozinho aqui do lado Aqui embaixo ó Onde está escrito LED Vocês apertam ali ó Ela acende as luzes Ó, muito top hein pessoal Show de bola Olha lá ó Para mostrar bem os detalhes aqui também ó Esse botão aqui em cima ó Vocês colocam o jogo à noite aqui Nossa, você está ficando doido gente Esse jogo aqui é top demais Olha lá ó Dá para ver aqui os detalhes ó Nossa Vamos voltar aqui de dia aqui É para ficar legal aqui Para a gente poder ver certinho Desse lado aqui ó Nesse botãozinho aqui Como vocês podem ver É uma buzininha Vocês conseguem fazer um somzinho aí hein Olha lá ó Escuta aí pessoal ó Ó, ó Dá aquela assustada Pessoa às vezes está dormindo lá no fundo de casa Assim, de repente passa o trenzinho assim ó Pessoa dá até um pulo assim Carreta passa na rua lá fazendo esse barulho E aí a pessoa até assusta Aqui pessoal, se vocês já saírem Já ir andando Ela ainda não vai ter engatado Então aqui, qual que é o segredinho aqui ó Errou Puxa Pera aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos virar aqui A gente vai ter que dar uma rézinha Esse botãozinho aqui então ó Aqui a gente aperta e vai dar ré E nesse outro aqui ó É onde a gente acelera Aqui é o freio de mão Pra brecar Uma vez É claro Aí a carreta já para Vamos lá ó Vamos ter que dar uma rézinha aqui agora Pra poder engatar a carreta certinho pessoal Já vamos chegar aqui Aí muito bem Três dias depois Aí tá no rumo certinho Vamos dar uma rézinha Aí ó Engatou aí certinho Pronto A nossa saída aqui é do lado de cá Então vamos virar aqui Vamos virar Vamos virar Vamos virar Vamos lá Vai lá hein pessoal ó Já estamos aqui ó Fazer uma viradinha aqui Pra poder sair com a carreta daqui de dentro né Já vira aqui ó Já estamos na rua aqui hein pessoal Ixi Ai Bati aqui Que papelão hein Que isso meu filho Calma Vamos lá Vamos lá Vamos virar aqui ó Aí aqui a gente já começa a sair com Com a carreta aqui ó Dá alegria aqui E já bora passear na cidade aqui ó É isso aí hein É isso aí hein pessoal Já passando uma lombadinha aqui ó Vamos passar devagarzinho É isso aí ó Então o segredinho aqui ó Deixa eu apertar o freio de mão Nesse botãozinho aqui ó Vocês já apertam nele E os personagens já saem ali pra poder dançar hein Vambora Olha aí já estão correndo tudo ali ó Olha lá o fofão O Super Mario ali E a fofona ali ó Vambora gente Aí já bora Agitar aqui essa cidade hein Muito top aqui esse jogo da carreta da alegria hein pessoal Muito maneiro aqui hein É verdade O que é isso meu filho calma Parece que eu bati ali né É claro Aí ó Vamos brecar aqui ó Vamos lá galera Vamos dançar aí então Vou apertar aqui pra poder sair É o mesmo botão de entrar ali na carreta Então a galera aqui ó Ó o fofão O fofona E o Super Mario aqui ó E aí pessoal Tudo jóia aí com vocês aí ó A minha dança é essa aqui ó É o vivo morto Vivo Morto Morto Vivo Motorista aqui Isso aí ele só se movimenta desse jeito aí ó É andando É correndo É isso aí ó Um vídeo aí explicando aí um pouco aí Como que faz pra poder Quais são as habilidades aí do motorista né A gente aprendeu aí como Ligar esses LEDs da hora aqui da carreta ó Como faz aí pros bonequinhos poder sair da carreta Pra poder ficar do lado de fora aqui ó Aí ó Com os três personagens aqui ó Que dançam aqui pra gente ó É isso aí hein seu motorista Muito obrigado aí ó Pela participação no vídeo aí Esse foi o vídeo aí pessoal aí Explicando aí como faz aí Quais são as funções aí do motorista Quais são as habilidades O que dá pra fazer com ele aí Espero aí que vocês tenham gostado Se vocês gostaram aí já deixa aquele like aí Pra ajudar bastante o canal Se inscreve aí também Caso você não seja inscrito Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau.